Aí galerinha do GT1 Live gravando em 4K, 30 frames por segundo com o Zenfone 5 Não vou falar as especificações das câmeras aí A gente já fez um vídeo de câmera gravando de dia Vamos fazer esse vídeo gravando em lowlight Achando que aqui teve um pouquinho de ruído, né? O ISO foi lá pra cima Mas a imagem tá bonita Aqui tá bem escuro A olho vivo tá... Pelo menos aqui na tela que eu tô vendo A olho vivo não tô enxergando quase nada E a tela tá conseguindo captar legal Então é um videozinho mais de despedida do smartphone aí Que vai voltar pra ASUS Gentilmente cedeu Mas pra gente ver se trepida muito em ambiente fechado Ou se ele grava bacana aqui Tô achando... A gente sempre grava nesse ambiente Tô achando que ele tá indo bem, viu? Vai lá Lembrando que essa é a versão com 128GB de memória Tem um processador Snapdragon 636 Vou fazer um teste aqui De foco também, né? Pixelou bastante, né, pessoal? As cores saturadas, mas realmente Bastante ruído Aí você escolhe entre não enxergar nada Ou ficar com muito ruído, né? Enfim... Mais um vídeo despedida Dizer pra vocês Que nós estaremos Testando Os smartphones agora em 2019 Os smartphones lançamento Se Deus quiser Teremos um bom ano Dizer pra vocês Dizer pra vocês que muitas vezes A gente Planeja, planeja E não dá certo, né? Mas não vamos desistir Pedir pra vocês também Não desistir do sonho de vocês Tá ok? Então o Zenfone 5 Volta pra casa Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Qualquer dúvida Nós estamos à disposição Pra tentar responder Então pelo menos De gravação em 4K Ele tem uma tendência aqui Em elevar o ISO A máxima potência, né? Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom Eita, nós Grande abraço, meus amigos Fiquem com Deus E até mais